E aí dois aí da Rocinha, oi é que aqui nós fuma um, putaria rola filho, novinha bate bumbum, vê quem vai do... Cês falam que é pá no clipe de AK, mas quando eu me ver foi porra nenhuma, o que que cês são são porra nenhuma, o que que cês fez fez porra nenhuma, cara para nós cês sabe... Não e essa a música é dito. É, às vezes a pessoa tá desanimada, tá triste, ó, mas se não for pra sofrer não vale nem a pena viver, né, a gente tem que enfrentar essas fitas complicadas, mas olha, quando cê chegar lá você vai ver quão valeu a pena, porque a dor é o que faz a vitória, vale a pena. Menino que grita boia, bem longe das parada errada, minha mãe que agradece o free-fari, porque hoje o moleque tá dentro de casa. Longe do perigo, junto com os amigos, nosso objetivo é sorrir, criançada da periferia subindo na ranking. Hoje é só capa, hoje é só capa, hoje é só capa. Já te disse que isso aqui não é só um joguinho, olha o que ele proporcionou pra mim. Pra quem disse que esse sonho não ia virar, olha como nós tá pra ganhar. Hoje o moleque quer ser jogador, se espelha em mim, sou um sonhador, que acredita que o free-fari é tipo fã, a sucesso é mudança de vida. Você que sonhou com uma game house, morando dentro do morro, imagina o free-fari te dando isso tudo e agora você tá vivendo do jogo. Viajando o mundo, de outra maneira, MVP da liga brasileira, graças a Deus que eu não desisti do meu sonho. Hoje é só capa, hoje é só capa, hoje é só capa, hoje é só capa. Se você não acredita, vem tirar x1 comigo. E o free-fari dominou o mundo, equipei o crono e avancei no tempo, graças a Deus que eu não desisti do meu sonho. Hoje é só capa, hoje é só capa, hoje é só capa. Três capa, deitei, quem foi eu nem sei, na live me chamam de sensei. Se eu pego o platino, aventura, guarida, a cantera vai, ei, ei, ei. Essa noite eu tive um belo sonho, que o free-fari dominava o mundo. Graças a Deus que esse jogo mudou minha vida, e hoje é só capa, ei. Só capa, bem. Todos nós temos um sonho, um sonho de dar orgulho pra nossa família. Se quiser alcançar o seu sonho, persista. E acima de tudo, nunca desista. Você pode, você consegue, você é capaz. E depois de tanta luta, hoje é só capa. F30 no beat, tá lançando mais um hit. F30 no beat, tá lançando mais um hit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí